Olha, agora vamos mostrar a história de mais uma família que está enfrentando o drama do desemprego, hein? Um casal do Marivã, no bairro de Santa Maria, ficou tão desesperado que mandou a foto da geladeira vazia aqui pro Balanço Geral. Os repórteres Candice Matos e Hudson Tadeu foram até a casa do servente de pedreiro André e da diarista Solange e mostram a triste situação a partir de agora na tela. Priscila, o problema do desemprego é crônico no país e está cada vez maior o número de trabalhadores que não tem esse recurso, que não tem salário sequer para comprar alimentos. E esse drama está acontecendo aqui no loteamento Marivã, no bairro Santa Maria, com o ajudante de pedreiro André França. O que acontece, hein, seu André? O senhor pega, vai, pede carona, motoristas de ônibus, tenta colocar um currículo e não vem resposta? Tem deles que me conhecem aqui no Santa Maria, vou dar força a você lá, me arrumo o currículo, dou a eles, motoristas, comprador. Aí pronto, aí fica naquela assim, vai lá e vai cá e nada ainda, rapaz, deixa eu ver e vai chamar você, aí fica naquela ali e ninguém chama nada. O que o senhor tem feito? Bicos? Faço os bicos aqui, perguntei aos vizinhos aqui, que estão trabalhando aí em pedreiro, rapaz, não tem alguém para ajudar a pedreiro não. Ele está nessa tentativa há dois anos e ele chegou num momento crítico de desespero, que ele chegou a nos mandar uma fotografia da geladeira completamente vazia. São esses dias difíceis que vocês estão vivendo. Tá, é isso aí mesmo, é difícil assim, como a senhora viu, né? Mostrei as fotos no WhatsApp, no Face e mostrei o navio para vocês na minha casa. A dona Solange, ela trabalhou na semana passada, ela trabalha como faxineira, mas nem sempre, dona Solange, a senhora tem essa, tem a procura, tem a demanda por faxina. É verdade, só tem um dia, só na semana, assim mesmo, quando liga, aí eu vou. Aí a senhora fica esperando, é com esse dinheiro que vocês... É isso mesmo, é isso mesmo, eu saio atrás para ir atrás de emprego. Quando eu chego é cansado, toda suada, aí bota a mão na cabeça e fica sentada, pensando o que é que eu vou fazer da minha vida, meu pai. Essa moça, ela ajuda a gente de vez em quando aqui, vizinha? Vizinha da gente, a sorte da gente, mas também por causa dela, quando ela vem, ela aguentou a situação dela, gente, aí ela traz as coisinhas para a gente. Eu recebo uma ajuda e essa ajuda eu devido com ela. Quem aí em casa estiver necessitada de uma empregada que faça trabalhos domésticos, a dona Solange, ela está à disposição. Seu André também, não é seu André? Com certeza. Estou parado, não estou dizendo aí, que tem quem puder me ajudar, trabalhar, estou aí. Abri as portas para mim, qualquer coisa, cobrador de ônibus, qualquer coisa que está, serviços gerais, qualquer coisa. Tenho o segundo grau completo, estudo, já estudei, parei no segundo grau. Estou esperando a oportunidade de qualquer pessoa aí. A gente encerra essa matéria pedindo a ajuda de você aí de casa, que se tiver qualquer disponibilidade de emprego ou puder fazer doações para essa família, eles estão aqui no loteamento Marivan, bairro Santa Maria, à espera dessa solidariedade. Candice Matos para o Balanço Geral. Pois é, e você em casa agora, tomando café, não pode nem reclamar da vida, não é? Às vezes reclama porque é pão todo dia, é cuscuz no outro dia, mas está bom demais. Pior é ter uma geladeira como essa, cheia de garrafa pet com água somente. É só o que eles têm para comer. Por isso, mais uma vez, eu conto com a sua colaboração, com a sua ajuda aqui no Balanço Geral. Quem puder ajudar essa família, pode entrar em contato com o nosso programa através do telefone 3226-2660, que a gente encaminha aí para essas pessoas que estão fazendo o apelo. Eles querem trabalhar, eles querem dignidade, querem emprego para ter o salário, e ali com aquele dinheirinho suado, fazer a feira todo mês.